Aham, vai ter hoje então, no formato kickback. Oi, mano. Oi, que batalha de novo. Eu ia dizer. Ah, tá. Eu ia dizer. Não, demorou. Não, tranquilo. Mas garante. Lógico. Vocês já devem ter batalhado mais vezes do que eu, né? Tranquilamente. Se vocês olharem meus vídeos na internet, eu não tenho muita batalha. Inclusive, é algo pra te cobrar. Eu batalei poucas vezes. Tem poucos vídeos seus na internet, mano. Mas é porque eu sou bem ruim de batalha, né, mano? É porque não gravaram e vocês não batalham pouco. Eu não batalhava mesmo. Eu sou ruim de sangue, não é isso É porque parece que eu tô fazendo falsa humildade Eu gosto muito de fazer freestyle Porque é uma parada que eu não preciso pensar Pra fazer, eu meio que assisto freestyle Junto com a galera, aí é aquele freestyle que a gente assiste E fala, caralho, olha que foda Eu tô fazendo e tô vendo, sabe qual é? Quando é uma batalha de sangue que você tem que olhar pro cara e falar Então beleza, ele é um merda por isso aqui Eu não consigo, sabe qual é? Eu fico naquela, fico nervoso, a parada deixa de ser prazerosa Aquela batalha com o Johnny que ficou super famosa Eu tava com o Orochi na minha dupla Só que eu falei, meu irmão, vou com o Orochi que eu não preciso fazer nada Caralho E você é estrela, né? E você virou a estrela do outro da batalha Só que falou, essa batalha acabou que foi a minha irmã E tipo, era Johnny, Fael, Orochi e você E aí, tá ligado? E aí, só que se você for ver, os compilados são tipo disso De duas ou três ocasiões diferentes que eu bata ali na real Foi aquela que teve o Mike Master, foi essa aí E uma que eu batalei sozinho Então eu acho que na minha vida, se eu batalei 20 vezes, foi muito Caralho, velho Só que eu dei a sorte, não a sorte, mas tipo assim Teve também o envolvimento, o empenho De dar bom, sacoué? De batalhar bem Mas o tanque eu desde sempre apresento, sacoué? Desde batalhar, antes de batalhar eu apresentava já assim quase Também tem muito a ver, por exemplo O pessoal fala que antes era muito amigo contra amigo, né? Que não tinha aquela pressão de ganhar E acho que nessa época, talvez seria até mais legal rimar, né? Porque você tava zoando seu amigo Você não tinha aquela coisa de sangue, ter que matar pra ganhar Ah, mais ou menos, mais legal também Porque ninguém dava porra nenhuma por isso, né? Você era só alguém esquisito que gostava de falar as palavras que terminavam parecidas Tava ganhando hype por causa disso, sacoué? Tava ganhando, era porra Era ripa, porra Tava ganhando, era cachil É muito louco ouvir você falar isso Porque tipo assim, você rimou pouco Só que a gente sempre, pelo menos eu Eu tinha a impressão de que faltava batalha sua filmada Então não é nem que falta filmada É que você não batalhou tanto Não, eu vivia a batalha Eu vivia o movimento nosso que eu apresentava Toda essa época que eu tava ali batalhando Eu apresentava já a batalha Só que eu tirava algumas vezes pra batalhar Até quando eu tinha firma, por exemplo Às vezes por aconselhamento do Vicenzo Meu primo, salve, Vicenzo Foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim Que me ajudava lá na film Falava, mano, vai batalhar Porque isso aqui tá dando a visibilidade E era a era de ouro do taninho Mas aquela época eu já batalhei Já apresentava Apresentava rimando o tempo todo Porque eu gosto muito mais de fazer freestyle Eu sinto muita pressão na batalha de fodeu Eu não posso errar, caralho E é doido porque foi ficando mais ainda, né? Porque aí eu ia fazer uma batalha boi, nego Caralho, misericórdia, porra, se tu pegar o Orochi e tomar a série Porque não, o moleque é bom, caralho Não, é não, isso aí, pô Bota mesmo, manda vir E acabou virando isso aí, pô No fundo aqui, ó Segura E aí, maneirão também E até hoje quem brotou se se fodeu, né? Caralho, que conheceu a nata dos moleques ali Que hoje estão com uma graça Graças aos amigos ali também Você vem de onde? Eu fui São Gonçalo São Gonçalo São Gonçalo Mas você vai ser todo mundo lá, então Ah, pra caralho Que não se é padrinho dos meus filhos, tá ligado? Que não se é um amor de pessoa, né, mano? Que era meu vizinho O Johnny é um amigo Porra, que eu tenho um carinho A gente trabalha junto até hoje Eu não sou o som com ele Com o Fael recentemente O Fael que tá com a gente na 1kg também, né? Agora de uma outra maneira Mas pouco a pouco galgando ali Naturalmente, tá? Daqui a pouco pega meu espaço ali Eu vou fazer outra coisa Criar codorna Caralho, tá com a galera lá Que começou então, mano Porque você vê lá Os vítimas Orochi, molequinho Você dando o pé no Orochi A impressão era tipo Que ele era o mestre Miyagi E as tartaruganijas eram eles Não, eu sou a última Chamou-se de velho Eu sou a Você tem ideia, vai Eu sou a última geração Da última geração, sabe? Quando eu ia pra batalha ainda Eu não sou Longe de mim falar isso Eu não sou da mesma galera Do funkeiro Ou dos soldados da pista ali Mas Mas ainda era com aquela galera Quando eu comecei a ir pra roda Quando eu comecei a fazer rima Era essa galera Só que aí rapidinho virou Ele virou a molecada Só que pra molecada Eu já era mais velho Pra os caras mais velhos Eu era moleque, sabe? É, então eu me peguei 20, 30 anos Aí eu meia alimentando Essa lenda Não, se ele pega qualquer um Ele é massa Eu falo, não, é isso aí Aí eu vou também Pegava uma batalha Dá musculagem também Só fala, tá ligado? E aí pra manter Você parou Tipo, você fez poucas batalhas E parou Meio porque Pô, que eu não gosto Essa coisa Eu não curti Eu gosto de fazer batalha Eu gosto de estar na batalha Eu gosto do ambiente de batalha Mas não batalhar Eu não consigo curtir Se eu for batalhar Eu quero ser chamado logo E eu nunca sou chamado E aí eu sempre acho Que eu posso rimar melhor Do que eu rimei Entendi Aí perco a vibe Mas você acha que Se for, tipo, outro formato Que hoje tá surgindo Outros formatos de batalha Não só sangue Você não anima a voltar Ou não acha que você Ia ter um desempenho legal Tipo, um FMS da vida? É assim, então A gente tava até trocando essa ideia Eu acho que eu fatalmente Vou acabar indo Por vários motivos Primeiro, eu gosto muito de rimar Acho muito maneiro Isso pra mim é genial Poder rimar Cada dia eu tenho menos Esse nervosismo Porque eu tenho menos Essa cobrança de mim mesmo Hoje eu já consigo ir mais Na ideia de Ah, vamos se divertir E já era Só que vai, foda-se Que vai, não vou baixar Não tem problema Mas não é uma parada Que me empolga, só que vai Não me empolga Faça o que faz Seu coração vibrar, irmão E não só porque tá em alta Não quer dizer Que eu não vá aparecer Ou que você também Eu vou falar assim Toma aqui, ó E toma aí 5 mil Pra você vir aqui na batalha E você perder No primeiro round de foda-se Mas não é uma parada Que eu tô lá em casa Me planejando Eu nunca disputei Uma eliminatória de nada De nada Nem um estadual Nem um regional Nem eu não tive vontade Pro nacional Porque não é meu sonho E não naquela de Ah, não vou também Entrar no sonho dos moleques Quem fala isso aí Tá aí cagando ré Quando a gente tem a oportunidade De fazer uma parada foda A gente faz Só que eu entendo Que a gente tem que correr atrás E eu não tô correndo atrás Então o que eu corro É o risco de ir lá Ganhar uma, duas batalhas Porque eu realmente Pô, sou talentoso E pegar um moleque Que tá se preparando Pra essa porra E tomar um pau Porque quem tem que tá lá No nacional Representando o Rio de Janeiro É quem tá sangrando Essa porra Tem vários E lá no Rio Tem vários pra fazer isso E aí me envolver Pra ir mais ou menos Eu também não vou Tipo